Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje te conferem mais uma aventura de unboxing galera, parte 3, dessa vez eu tô trazendo pra vocês o kit de memória RAM para o nosso querido e novo setup que eu tô trazendo pro canal pra aumentar a qualidade dos games galera e essas são as memórias que vão dar a nossa segurança de velocidade, de potência e junto com isso, não menos do que isso, ajudar nas lives e também muito me ajuda, pra vocês não interessa tanto, mas pra mim galera, na hora que eu vou renderizar o vídeo, essas belezuras aqui vão me ajudar a renderizar mais rápido só falta internet boa né cara, mas onde eu moro não tem, mas enfim, galera vamos pro unboxing, olha só, olha que bonito memória, duas memórias de 8 GB cada, totalizando 16 GB da HyperX Savage ou Savage então vamos tentar abrir isso aqui, vamos ver, eu tenho curiosidade pra saber de onde que é importada, esse aqui é de 1, beleza cada um é de um lugar da Ásia diferente, peraí deixa eu ver onde que abre isso aqui, é uma marca boa, Intel XMP certificado seja lá o que foi isso, é um certificado da Intel, não sei nem o que significa isso, esse certificado nem sabia que tinha esse certificado, nem sabia que vinha isso na verdade, então corte aqui lá, oh, yes, bitch, die, aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, alright, beleza, pro canto o que que tem aqui cara, agora essa caixa aqui vai ser difícil de abrir hein, já tô, já tô, já tô prevendo já porque essas caixas aqui cara, peraí não, não sai assim, ela é encaixada aqui ó, tá aqui no canto ó, vem sua danada ai tá aqui ó, ela fica presa aqui tentando abrir e conseguir, cleck, quando você ouve o cleck, é o cleck da abertura cara não é o cleck que quebrou não, é o cleck que abriu, beleza, ó, olha que bonita vou chegar mais perto da câmera aqui, pena que não tem uma câmera potente demais eu tô usando um webcam em cima de um tripé, pra mostrar pra vocês, deixa eu abrir assim deixa eu pegar uma só, a outra pode ficar aqui no canto mostrar pra vocês, galera, olha como é que ela é bonita essa placa, essa memória, eu esqueci de falar, ela tem 2400 de frequência então ela costuma ser um pouco mais potente do que normal foi um pouco, ela é lógica que é um pouco mais cara que as normais mas ela é uma memória pra game, então pra quem tá precisando, cara vale a pena pegar de 2400 que ajuda demais não só pra game, mas pra edição também, que é o meu caso e pra live também, que é o meu caso bom, tudo bem, meu caso não, nosso caso, né, porque esse canal aqui é nosso então vai ajudar a mim e vai ajudar todo mundo bom, galera, essas aqui são as duas memórias que eu vou jogar junto na placa mãe e trazer junto pro canal olha, tem um adesivinho aqui bonitinho, da HyperX isso aqui, vocês querem? Toma aqui, ó, toma o adesivo aqui toma aqui o adesivo e isso aqui é um pequeno garantia e como se instala, beleza deixa aqui, deixa aqui e é isso, galera, essa é a terceira parte do nosso unboxing do setup novo e eu vou trazer na quarta e última parte a placa de vídeo que eu vou dizer que é a carro-chefe, entre aspas, de todos os games, certo? bom, galera, muito obrigado pela participação nesse vídeo se você gostou, deixa o seu like, o seu joinha, ajuda bastante na divulgação e também, se possível, compartilhe com seus amigos esse vídeo e também, galera, se for possível, deixe o seu favorito nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito no canal se você não é inscrito no canal aperta aqui embaixo, se inscreva no canal pra continuar acompanhando a série de unboxing mas não só unboxing porque é mais gameplay que eu trago é gameplay pro canal muito obrigado e um forte abraço